O Ministério das Comunicações entregou nesta quinta-feira mais um ponto de internet no interior de Minas Gerais. O pequeno povoado Conceição do Jacinto, no nordeste do estado, foi beneficiado com a internet banda larga gratuita, ilimitada e de alta velocidade. A iniciativa faz parte do programa Wi-Fi Brasil, do Emicom. A antena foi instalada entre uma escola e um posto de saúde e cerca de 400 pessoas que não tinham acesso à internet agora podem acessar o mundo digital. Inclusive pelos estudantes que em tempos de pandemia podem assistir aulas e conferir materiais didáticos. O sinal de internet virá pelo satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, o SGDC. O equipamento está localizado a 36 mil quilômetros de distância da terra. A trabalhadora rural Maria Aparecida, que mora em Jacinto, conta que vai usar a internet para ver sites de receitas e fazer chamadas de vídeo com a família. Faço pesquisa, eu gosto de fazer sabão caseiro, aproveito aqui, óleo, algumas receitas de bolo, receita, né? Você vê a família, você escreve carta. Assim como a dona Maria Aparecida, centenas de moradores do pequeno município podem agora realizar cursos, assistir aulas online, acessar serviços públicos e bancários e ter acesso a milhares de informações. Em Minas, só pelo programa Wi-Fi Brasil, já são mais de 530 pontos de internet. E no Brasil, mais de 12.700. Do Ministério das Comunicações, Anderson Andrade.